Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para se manter informado recebendo nossos vídeos. Notícia. Uma criança de 3 anos e 4 meses morreu em Osasco, Grande São Paulo, 7 dias após tomar a vacina contra a febre amarela. A informação foi confirmada pela família do garoto e pelo Hospital e Maternidade Renascença Osasco. As reações adversas à vacina, como dores no corpo, dores de cabeça e febre, podem afetar entre 2% e 5% dos vacinados nos primeiros dias após a imunização. Já as mortes são ainda mais raras. Segundo a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, esses casos ocorrem em 1 em cada 400 mil doses aplicadas. Segundo a família Lima, que preferiu não divulgar o nome da criança, o pequeno teria recebido a imunização no dia 12 de janeiro, já que morava em Carapicuiba, uma área de recomendação da vacina. O próprio pediatra indicou que ele fosse vacinado, afirmou. Mas, dois dias depois, começaram a surgir os efeitos colaterais. Com febre de 39 graus e muita ânsia de vômito, os pais do garoto o levaram pela primeira vez ao hospital. Ainda que ninguém imaginasse que pudesse estar relacionado à vacina, já nessa primeira consulta, os médicos foram alertados de que ele tinha sido vacinado recentemente. Ainda assim como os exames laboratoriais não apresentaram nenhuma alteração, a criança foi liberada. Os sintomas se mantiveram nos dias que se seguiram e os pais voltaram a procurar o pronto-socorro nos dias 16 e 18 de janeiro, quando foi diagnosticado com infecção de garganta e um leve comprometimento no pulmão. Na sexta-feira, ele sofreu uma convulsão, que provocou uma parada cardíaca e ele não aguentou. O laudo emitido no Buu após a morte da criança indicava o óbito como reação adversa da vacina da febre amarela, disse a família. O próprio pediatra do menino relacionou a febre alta vacina. Ainda assim o hospital afirma estar aguardando as conclusões do IML e Instituto Médico Legal. O que mais nos assusta é saber que ele morreu mesmo estando muito bem de saúde. Sem ter nenhuma contraindicação, afirma a família, que diz entender que o caso foi uma fatalidade. A Secretaria Estadual da Saúde, disse não confirmar casos específicos de mortes, mas informa divulgar semanalmente, todas as sextas-feiras, o Boletim Epidemiológico da Febre Amarela no Estado. Para se manter informado sobre assuntos como esse, o Mundo dos Famosos, BBB e outros, é só se inscrever em nosso canal para receber nossos vídeos. Olá, seja bem-vindo, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para...